Bom, agora eu vou fazer um dos vídeos mais, sei lá, mais controverso ou polêmico desse meu canal, pelo menos para algumas pessoas, para outras não, para outras pessoas nem é novidade. Agora, trata-se simplesmente do fato de que eu acredito e me apoio em algumas razões filosóficas e esotéricas que o cristianismo é a verdade final da história, mas eu não estou falando nem da igreja católica, nem muito menos da igreja protestante evangélica e nenhuma dessas instituições que se dizem cristãs hoje em dia, tá? Eu falo de uma percepção do cristianismo que se apoia em algumas reflexões filosóficas e algumas razões esotéricas que não são absolutas, mas que servem ao propósito de um desenvolvimento de uma espiritualidade mistérica, neoplatônica, cristã, enfim. A razão filosófica é que no Schelling, ó, tá aqui a imagenzinha aqui, o filósofo Schelling, porque é o seguinte, se você entende a história da humanidade, né, como desenvolvimento do espírito na história, então você tem que reconhecer que a chegada do cristianismo representa uma etapa do espírito da história, onde o sofrimento é entendido como a própria redenção do mal, né? Então, a grande questão do mal, que é a grande questão do espírito, ela encontra no cristianismo uma chave muito profunda, porque ali se entende o sofrimento como a vitória da luz sobre as trevas, né, ou seja, o inferno existe para purgar, purificar do mal, né, ou seja, é toda essa questão do logos que se encarna na história e que a redenção do mal tem a ver com tudo isso. Então, não é que o cristianismo seja a única religião verdadeira, mas que ele seria uma espécie de combinância do espírito humano na história, né, ou seja, a chave mais profunda sobre essa questão da liberdade, essa questão do mal, toda essa questão da justiça divina e etc. Claro que isso é um argumento que não é conclusivo, né, a gente pode ainda questionar várias coisas, né, de quanto isso talvez seja eurocêntrico, talvez seja cristocêntrico, enfim, talvez seja sintoma de um pensamento lá do século XIX, enfim, etc. Mas para fins de uma espiritualidade cristã esotérica, ele é muito interessante. E falando na dimensão esotérica, o cristianismo seria a séfera de Daaf, da Kabbalah, seria Saturno, aquela séfera onde está aqui mais ou menos na garganta, né, onde seria a oposição da lua, né, e Saturno tem a cruz, né, do sofrimento, então, há o abismo, né, e está a crucificação, né, então, assim, esotericamente, o cristianismo seria a casa 12, vamos dizer assim, né, seria toda essa, Seria toda essa questão de que, como diz, por exemplo, uns pontos de Umbanda que diz assim, né, sobre a cruz de Deus nenhum mal, né, prevalece, então, essa coisa, essa ciência da cruz é o cristianismo, é Saturnino e, portanto, é a dimensão final da cruz.